Fala pessoal, eu interrompi aqui o vídeo só para poder te fazer uma pergunta. Olha, você já pensou em colocar o seu site no ar, o seu projeto no ar? E deixar o seu site visível para todas as pessoas acessarem e conhecerem o seu trabalho? E assim o seu site, o seu projeto crescer, desenvolver e você também crescer junto? Você já pensou em colocar online? Ou o seu site está aí parado só no seu computador? Se você quer crescer, se você quer colocar ele online, eu te apresento a plataforma BetSony. A plataforma BetSony é qualificada nesse ramo há mais de seis anos e ela vai te ajudar a você colocar o seu projeto, o seu site no ar. Essa plataforma você pode hospedar o seu site, você pode configurar o seu domínio. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dentro da plataforma, tá bom? Vai ser bem rápido e eu quero mostrar para vocês aqui como que funciona. Eu estou aqui na página inicial. Lembrando pessoal que eu vou deixar também um cupom, um código de desconto que quando você registrar, você vai colocar esse código e você vai ter o primeiro mês gratuito, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela e também vou colocar o link na descrição com o código, ok? Vamos lá então. Aqui é a primeira página, né? Cria um site que cresce com você. E aqui está uma frase, um conjunto de ferramentas para desenvolver e hospedar e escalar suas aplicações de maneira fácil, rápida e segura. Deixa eu descer um pouquinho para vocês verem. Ó, hospedagem de sites, instrumento de áudio, domínio e muito mais. Aí você registra, você segue todo o passo a passo aqui para registrar. Coloca depois também o código que eu vou deixar aqui na tela para vocês e na descrição. Aí você vai acessar a área do cliente, você vai vir para cá, ó. Onde você vai poder configurar o seu site, você vai poder entrar no cpn, você vai ter um login do painel de controle, onde você vai colocar os arquivos. Vou mostrar para vocês como que é. Ó, aqui tem tudo o que você precisa. Desde a parte de e-mail, tem várias opções, tem suporte. Você tem aqui, ó, arquivos, gerenciador de arquivos, uso do disco, backup, imagem, privacidade, contas FTP, banco de dados, php, myadmin, mysql, tudo aqui que você precisa saber para poder utilizar. Ó, domínio, você pode criar os seus domínios também, configurar, métrica, segurança, que é muito importante, ó, bloqueador de pês, SSL, TLS, tudo isso que você precisa para deixar o seu site da maneira que você quer, tá bom? Ó, softwares tem, ó, você pode ver WordPress, Manage, softwares do site, PHP, e tem várias funções, várias ferramentas, preferências, você tem aqui plugins para você poder instalar. Tudo isso na plataforma BetSoin, tá bom? Eu vou mostrar aqui de novo na área do cliente, ó, eu já tenho aqui um domínio configurado, que é o meu site, o site do nosso canal, tá tudo aqui, ó. Já tem um serviço, já tem um domínio. Então, tá, você está esperando o quê para botar o seu site no ar? Eu vou deixar aqui na descrição o link, você já entra, você já registra lá, já coloca o seu site no ar, vai ser rápido, você vai conseguir colocar o seu site visível para que todas as pessoas possam ver. Aí você vai escolher o seu plano, o plano que melhor encaixa para o seu negócio, e você vai ativar ali o seu plano aqui dentro da plataforma BetSoin, tá bom? Então, pessoal, aproveite, deixa eu vir aqui de novo para o início, aproveite esse cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, tá bom? Então, utilize ele e você vai ter um mês gratuito. Então, pessoal, vamos para o vídeo. Forte abraço!